Música Através da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos e da Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Deficiência, a Câmara de Vereadores de Santa Maria marcou presença em ato para destacar o Dia Internacional do Autismo, neste 2 de abril, na Praça Saldanha Marinho. Além de diversas manifestações sobre o assunto, o evento teve apresentações artísticas e a exposição de veículos antigos. Música Hoje a maior demanda de qualquer pai, de qualquer familiar de autismo, é a comprovação do autismo. Está aqui do meu lado, meu filho Henrique, quem olha para ele, não tem, né? Então o Henrique tem os mesmos direitos que um cadeirante, os mesmos direitos de qualquer pessoa com deficiência, que o autismo é considerado uma deficiência. O que nós propusemos? Eu tive uma ideia de mandar um projeto, sugestão para a Câmara dos Deputados para criar a carteira do autismo. Carteira de identificação do autista. Porque o Henrique, quando entrava numa fila preferencial, tinha crítica. Se estava num estacionamento, tinha crítica. Agora não. Agora nós temos a carteira. E hoje o que os pais estão nos cobrando, e nós vamos atrás para que vire lei isso, se tu já tem a carteira de autista, tu comprova que é autista, tu nasceu autista, tu vai até a morte autista. Não tem cura. Então, essa identificação serve para que não se peça toda vez que precise de uma consulta, que precise comprovar alguma coisa, tem que ter um laudo médico. Vamos conscientizar os 365 dias do ano, que nós precisamos ajudar os nossos autistas, dando esse carinho e fazendo a inclusão, que hoje a coisa mais importante é a inclusão. A importância de trazer ao público essa sequência de deficiências, ela traz o conhecimento das pessoas que não têm essa deficiência na sua família. Então é muito importante, tanto essa do TA hoje, do transtorno espectro autista, como a do síndrome de Down, que teve a semana passada, e outras tantas que existem. Os sinais do transtorno do espectro autista aparecem a partir dos seis meses de vida e seguem até a fase adulta. As pessoas com autismo podem ter a comunicação, a interação e a socialização como algumas das áreas afetadas. Juliana, que é professora universitária de terapia ocupacional, relata que a demanda de atendimento gratuito para pessoas com a síndrome é enorme em Santa Maria. Ela também relata as necessidades e algumas dificuldades enfrentadas pelos autistas que vivem no município. A gente sabe que hoje todos os espaços são para todas as pessoas, então a importância da inclusão e das pessoas se conscientizarem que o espaço é para todos. Hoje a gente já sabe que tem muitas pessoas com autismo no mercado de trabalho incluídas, que cada vez mais se tenha esses espaços para todos, principalmente para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, alguma dificuldade, alguma patologia, então que consigam estar também inseridos de uma forma em todos os espaços. E quais são as principais necessidades hoje em Santa Maria, na sua visão, para que isso aconteça, para que essas pessoas estejam mais inseridas nos espaços públicos? Começando pela questão da própria acessibilidade, as barreiras atitudinais também, que a gente hoje ainda tem muitas dificuldades, as pessoas ainda estão desinformadas sobre o que é o autismo, como as pessoas lidam com isso. Então, nesse sentido, em todos os espaços, eles precisam ser melhorados tendo essa visão. Então, desde locais com cadeiras, vagas para pessoas com autismo, enfim, então são vários locais que necessitam. A gente também vê locais que precisam de profissionais também especializados para estar lidando com esse público. O transtorno do espectro autista possui graus distintos. Existem pessoas que têm uma vida praticamente normal e outras que dependem muito da ajuda de familiares e terceiros. O estudante Cauã, por exemplo, palestrou no evento sobre como conviver com o autismo. O estudante, que já escreveu um livro sobre a história da Terra e está produzindo um segundo volume, afirma conviver bem com a síndrome. Quando nossa reportagem conversou com ele, Cauã ainda não tinha realizado a palestra e estava bastante ansioso. Cauã, o que você está achando do evento hoje? Qual a sua expectativa? Olha, eu estou achando que vai ser bem legal, mas eu estou um pouquinho abalado, abalado, que eu também atrasado, estou tocando música ao invés de eu ir para a palestra, mas além disso, tudo bem, entendeu? Tudo bem. E quais as dificuldades que tu enfrenta no dia a dia, no teu dia a dia, que tu acha que poderia melhorar? Olha, em casa, no dia a dia, eu acho que não tem muita coisa não, eu estou vivendo uma vida bem normal. Mas por outro lado, existem pessoas que possuem um grau de dificuldade maior, até para realizar ações cotidianas. Josiane, que é a mãe de uma criança autista de 6 anos de idade, diz que o desenvolvimento do seu filho é bem mais lento do que o de outras crianças e reivindica um tratamento gratuito e de qualidade para essa parcela da população santamariense. Que o autismo seja divulgado todos os dias, não apenas no dia 2 de abril, porque a gente, que é a família, a gente luta todos os dias, todos os meses, todos os anos. A gente precisa de um centro de autismo municipal, gratuito aqui em Santa Maria, para contemplar todos os nossos autistas e tratamento de qualidade e gratuito. Porque nem todo mundo tem condições financeiras de pagar um tratamento adequado para o seu filho, neuropediatra, TO, fono, psico, tudo um tratamento de qualidade que um autista precisa. Inclusão, inclusão nas escolas, a gente precisa de monitores nas escolas, vídeos de conscientização na mídia, para que as pessoas entendam o que é o autismo e não façam tanto preconceito de escaso com os nossos filhos. As pessoas tendem a falar, os autistas são inteligentes. Todas as pessoas são inteligentes, mas elas precisam de tratamento adequado para lá no futuro ter uma qualidade de vida e se tornar um adulto independente. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti